Essa luta do Shanks contra o Kid foi um completo cinema, One Piece cada vez mais nos impressionando com a sua animação. Esse episódio foi feito para a gente refletir um pouco sobre a atual força do ruivo, até porque como já sabemos até o momento é desconhecida. Desde Marineford eu me pergunto quão forte é o Shanks. será rana esas que na luta da Ela é Obrigado.